Oi pessoal, 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Em Santos, as atividades de prevenção à doença começam nesta sexta-feira a partir das 9 da manhã, na Policlínica da Avenida Conselheiro Nebias. Serão realizados exames de pressão, glicemia e passadas orientações sobre o combate à diabetes. Confira o restante da programação no Santos Portal. Atenção responsáveis pela barraca de praia de Santos. Quem pretende realizar festas de fim de ano fora dos dias e horários estabelecidos pela lei, deve procurar a Secretaria Municipal de Esportes. A solicitação será avaliada e os interessados devem aguardar a liberação para o evento. Uma cadelinha com problemas de locomoção está mobilizando as redes sociais. A Codevida criou a campanha Adote Renata, que procura alguém para acolher a cachorrinha de cerca de um ano. Duas jogadoras do time feminino do Santos aderiram à campanha. Patrícia Socur e Thaís Picante torcem para que a cadelinha ganhe um novo lar. Outras notícias você encontra no Santos Portal. Até mais!